Olha, gente, aqui de novo na Aparecida Lojas, te fazendo companhia também pela TV Aparecida. Que bom que você chegou aqui no nosso programa. Tenho certeza que você acompanha toda a programação da TV Aparecida, não é mesmo? Desde os programas religiosos até os culinários. Pois é, te faço um convite aí também, viu, pra todo domingo estar junto conosco a uma hora da tarde no Sabor de Vida, onde Leonardo Hong Kong e eu também partilhamos aí histórias de vida e receitas muito boas junto com você. E pra que as receitas fiquem ainda melhor, um bom azeite é sempre muito bom, o Leo fala sempre isso. Por isso, ó, vem pra cá comigo, vem pra cá que eu vou te mostrar aqui, ó, este azeite padroeira. Olha, um azeite de qualidade, com acidez de 0,3, que é azeite realmente, com essa acidez baixa, é um azeite puro, um azeite de muita qualidade. Olha só que legal que eu vou mostrar pra vocês agora. Ele é produzido no Rio Grande do Sul, na região dos Pampas, e também no Uruguai, também na região ali dos Pampas, né? Precisamente em um povoado chamado Pueblo Garçom, que fica a 40 quilômetros de Punta del Leste. E ele é elaborado por um azeitólogo mestre de lagar. A variedade produzida no Brasil é uma variedade espanhola, que se chama Arbequina, muito conhecida por também apresentar um bom equilíbrio aos azeites e também com sabores mais verdes e picantes. Já a variedade produzida lá no Uruguai é uma variedade italiana, que se chama Coratina, que é a variedade mais importante da Itália, onde o azeite produzido é muito frutado e também estável. Todo o azeite produzido no Uruguai e no Brasil é levado sabe pra onde? Pra cidade de Garibaldi, na região do Vale dos Vinhedos, lá no Rio Grande do Sul, onde a empresa possui uma vinícola na qual é feito o blend, a mistura correta dessas variedades, conforme orientações do responsável técnico. O azeite padroeira é o primeiro azeite com um blend entre dois países, ou seja, é um blend binacional Brasil e Uruguai, ambos no Bioma Pampa. Gente, quando nós falamos pra vocês de qualidade, quando nós falamos pra vocês de um produto bom, esse azeite vocês podem confiar, porque é um azeite que realmente, como eu estava falando no começo do nosso programa, tem uma acidez de 0,3. Quanto menor, quanto mais baixa a acidez do azeite, significa que ele tem melhor qualidade, que ele é mais puro, 0,3 é uma acidez mais do que excelente, pra que você possa consumir aí um produto de qualidade e deixar as comidas mais saborosas, tá? R$ 49,90, isso mesmo, R$ 49,90. E você pode adquirir ligando pra gente do 12 3 1 0 4 12 0 0, ou também acessando a 12.com barra loja. E esse QR Code tá aí na sua tela, ele facilita a vida, não é mesmo? É só você abrir aí a câmera do seu celular e apontar pra esse QR Code, que ele já vai te direcionar aí também pra todas as novidades lá no nosso site, tá bom? Vem comprar com a gente, estou esperando por você. E aproveite pra adquirir aí o azeite padroeira e ter muito mais sabor, muito mais qualidade na alimentação da sua família, viu? R$ 49,90, esse azeite pode ser seu. Que bom que você tá aqui comigo me fazendo companhia, eu fico muito feliz, viu? Até o próximo Aparecida Lojas. Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!